O presidente da Comissão da Saúde, deputado Celso Giglio, do PSDB, abriu os trabalhos com a presença de oito deputados, entre efetivos e substitutos. Foram debatidos 11 projetos de lei, uma moção, dois requerimentos e sete itens para a ciência. Cinco deles ficaram para a próxima sessão. Alguns projetos extremamente importantes foram aprovados, discutidos e aprovados aqui na nossa reunião. Como, por exemplo, o programa de auxílio psicológico a vítimas de crime de violência sexual. Também o programa de banco de remédios doados do Estado. O programa estadual de tratamento da apneia do sono. A semana de incentivo ao parto normal e humanizado. Enfim, foram projetos extremamente importantes e de interesse da nossa população na área da saúde. Dos 11 projetos de lei que entraram em votação, três deles tiveram pedidos de vistas. Um que trata da distribuição de leite para filhos de portadores do vírus HIV. O outro sobre o fornecimento gratuito de leite especial para crianças com intolerância à lactose. E o último que autoriza a pulverização aérea no combate ao mosquito transmissor da dengue. Neste caso, o relator foi o deputado do PT, Carlos Neder. Nós entendemos na comissão que seria interessante duas providências. Uma sugerida pelo deputado Itamar Borges. Seria o convite para que o autor compareça à próxima reunião da comissão de saúde. e explique as razões do seu projeto. E, por outro lado, um requerimento de informações que eu vou apresentar na próxima reunião. Para, se aprovado pelos membros da comissão, seria um requerimento da comissão dirigida ao secretário de Estado da Saúde. Para analisar se a secretária de Estado da Saúde entende como razoável, defensável, a ideia do uso de aviões, helicópteros, drones para a pulverização desses defensivos ou de material que poderia, eventualmente, vir a prejudicar a saúde da população, o que certamente não é o interesse do autor do projeto de lei. E, por outro lado, um requerimento da comunidade de Estado da Saúde entende como razoável,